Vixe, é o Mandelão 011, pode soltar o Mandela, pode soltar o Mandela Mas esse é o DJ Tell Mas esse é o DJ Tell Mas esse é o DJ Tell Também vai se soltar ni fita, baile fora do normal Hoje tu tá com o DJ Tell e o RN original Toma, 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 toma a pau Toma, 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 toma a pau Toma, toma, toma a pau, toma, 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 toma GW lança e você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Ela é viciada e dá vincetada, eu sou viciada e dá pirotada Ela tá querendo tomar safada, eu vou tacar forte na catucada Deixa a gulosa pelada, que hoje na Jack é só madeirada Deixa a gulosa pelada, que hoje na Jack é só madeirada Deixa a gulosa pelada, que hoje na Jack é só madeirada É o Mandelão 011, pode soltar o Mandela, pode soltar o Mandela Mas esse é o DJ Tell Mas esse é o DJ Tell Também vai se soltar ni fita, baile fora do normal Hoje tu tá com o DJ Tell e o RN original Toma, 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 toma a pau Toma, 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 toma a pau Toma, 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 toma a pau, toma, 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 toma GW lança e você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar Ela é viciada e dá vincetada, sou viciada e tá pirotada Ela tá querendo tomar safada, eu vou tacar forte na catucada Deixa a gulosa pelada, que hoje na Jack é só madeirada Mas esse é o DJ Tell Mas esse é o DJ Tell Mas esse é o DJ Tell